Bom, eu vou passar a palavra agora aqui para o presidente da Federação dos Ambulantes do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Velas. Boa noite, vereador. Boa noite, beleza. Boa noite a todos os companheiros ambulantes. Esse dia é muito importante para a gente, principalmente para esses 27%, 27% contra a nossa categoria, que não compram a nossa categoria. Exemplo, também uma disputa lá com a Associação Comercial de Madureira, que não quer ambulantes nas calçadas, dizendo que o governo tem que apenas governar somente para eles, não para todos. A calçada, a Lei 1876, diz que ela é do ambulante também. Também anda o pedestre, tem que passar, tem que ter o envio do cadeirante. E doutor Luiz, mudando de um povo, porque eu fiquei preocupado com um companheiro lá, na verdade eu já estava preocupado, conversando com a companheira Popeye, conversando com a companheira Carmen, surgiu dois documentos, duas xérex autenticadas. que vamos ter que, Carme, Popeye, pegar esses documentos autenticados, original, sem ser xérex, porque o juiz perdiu um documento original como prova. E outra prova também, é que esta xérex, que lá os companheiros de cascadura têm, serviu como licença por recadastramento da primeira fase. foi logo, virou logo tuato. Quer dizer, são duas termes, argumentos que vão servir, gostaria até que o senhor me avisasse com a decedência, eu pedia aos companheiros para a gente juntar esses documentos, fazer a defesa do companheiro lá, que deve estar desesperado, porque o cara pode puxar a cadeia inocentemente, inocentemente. E sabe-se lá, se esse procurador, não é um desses 27%? Provavelmente não. Não é? Então vamos defender a nossa classe. Vamos defender o nosso dia de conscientização dos trabalhadores no comércio ambulante. Por que isso? É uma conquista, gente. Nós, categoria, conquistando esse dia, como qualquer outro trabalhador, como o Davi falou. E olha, profissão desde 1940, mais antigo do que muitas profissões. Companheiros, é uma conquista. Parabéns a nós todos. É uma conquista. É mais um passo. Empreendedor individual, leite sacolheiro, tudo. Mas não vamos deixar de ser ambulante, porque é um segmento. Eu sou ME como ambulante desde 98. E não deixei de ser ambulante. A minha firma é a pedra portuguesa, na armada antigão. No meio da calçada. E hoje, uma lei federal faz o que a lei municipal já tinha. Mas voltava a vontade política dos governantes para que a lei fosse cumprida. E muitas vezes, ou poucas vezes, muitos companheiros nossos iam buscar o direito na justiça. E aí, toco o nosso Martin, a nossa companheira, a nossa grande liderança, que hoje está homenageada aqui, Rita de Cássia de Araújo. Presidente da Associação de Oculantes de Madureira, como muitos de vocês são. E com a licença na mão, com a Tuap na mão, morreu em defesa dessa categoria. Com essa licença, que hoje estamos brigando por ela, que dizem e falam título precário. Título precário porque nós, em muitos momentos, com desconhecimento de direitos e deveres, somos fracos. Esses dias mesmos, esses últimos dias, o doutor Luiz me acompanhou em algumas delegacias, ontem já fiquei a noite toda numa, porque estou cansado, como muitos de vocês estão cansados. Estão ganhando as licenças, mas continuamos perdendo a mercadoria. Por quê? Por quê? Porque desconhecimento. Totalmente desconhecimento. Se nós estamos legal, estamos em um local de mercadejar, por que vamos perder? E aí, os abusadores, o que se dizem ser poder, querem usar força em cima da gente, e acham que todo mundo é ilegal. E nós não somos. Então, gente, esse dia, mais uma vez, é a nossa vitória, é a vitória de Rita, mesmo lá em cima, ela é uma grande vencedora, como todos nós que estamos aqui, e com certeza, a união desta categoria, que teve também um grande padrinho, que a gente considera como padrinho, que nunca nos virou as costas, o governador Leonel Brizola, nunca, todos os momentos políticos, sempre em nossa defesa. E até lembro de um caso. Quando o César ganhou o Conde na eleição, o César foi lá, ainda perdendo para o Conde, o César foi na casa do Brizola, ofereceu duas secretarias, mas isso e aquilo, e o Brizola falou, não quero nada, eu só quero que você respeite o comércio ambulante. Então, o vereador Leonel Brizola, e o deputado federal Brizola Neto, também bem lembrado, um grande companheiro, obrigado pela sua família, por você que continua aí nessa luta, com a revisão da lei, que é muito importante a nossa mobilização, porque ali é o preto no branco, o que colocar ali está valendo, e aí nós vamos ter que estar atentos, e trabalhar dentro dessa casa, para que nada possa nos prejudicar. Então, gente, ano que vem tem uma grande luta, e é muito importante trazermos esses 35 mil ambulantes, que vão ser legalizados na cidade do Rio de Janeiro, para estar nesta casa, para não botar o nosso título precário, sem precário nenhum, sem valor nenhum, então não vamos dar esse timone, correto? Então, companheiros, parabéns a todos, dia 7 de maio, gente, parabéns Marcelo, é isso mesmo.